Mix Oficial Antes reparavas tudo Sempre reparaste tudo Meu amor Dizias que era o teu mundo Por isso me davas tudo Teu amor o tempo passou As coisas começaram a mudar Mas eu nunca deixei de acreditar E não Pois basta alguém ligar tu sais Minha explicação tu dás E eu fico toda noite sentada à tua espera Cansada de mentir aos meus pais Quando perguntam por que que não vais A casa deles Mas hoje vou ser sincera Eu já não consigo mais fingir que estamos bem Quando não Se não vou nascer Diz porque já parece que eu não Já não te conheço mais 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 Não me levanto a tua chama, correndo antes Estou sozinho em casa, queria te ver Deixei para trás tudo o que dava para fazer Fazer Já só quero tocar no teu corpo Tu sabes como é que me deixas roco Então você tens disponível Que tens tempo para mim o alvo Fazer uma noção Eu sei como é que eu estou com o you way Me chamas de senhor incrível Juntos vão me fazer um zezé Diz agora se possível Estou cansado de te esperar Eu só quero te ouvir dizer 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 Já estou a ficar maluco Não aguento nem mais um pouco Diz logo onde é que tu estás Que eu vou correr tu atrás Só tu fazes como eu gosto e sempre que eu te encosto o meu mundo cai Não aguento quando vais Se me apetece mais Diz-me se estás disponível Se tens tempo para mim o alvo Fazer amor no outro nível Eu sei como é que eu estou com o you way Me chamas de senhor incrível Juntos vão me fazer um zezé Diz agora se possível Estou cansado de te esperar Eu só quero te ouvir dizer Eu só quero te ouvir dizer Fernando, estou comigo Se me apetece no ex Se me apetece no ex Se me apetece no ex Baby, 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 baby Quando decidiste a partir Tu não pensaste em nós Desististe de mim E do nosso amor Sem sequer uma explicação Tinha perdido o amor da minha vida Jurar pra mim virou uma rotina Mas percebi que não era assim Pois tu virou nada Esforçava-me por ti e tu nem ligavas E eu parva mesmo assim continuava Achando que tu realmente me amavas Não me amavas Mas hoje eu não me enganas Não vou ser aquela que tu só chamas Quando precisei de alguém na tua cama Ligas pra mim Mas eu sei que tens várias Baby Diz porquê que decidiste voltar Agora que eu te encontrei Alguém que sabe amar O que você perdeu Tu só queres jogar o que tá bom Tu só queres jogar o que tá bom Tu só queres jogar o que tá bom Não vou mentir Que não sinto Mas não posso Pois não é certo E eu não gosto Paz-me sempre a adoçar Mas sempre a adoçar Que quem está comigo Mas nós nunca chegamos a ficar E eu tenho o que esperar Pois não quero forçar Sei que tu comandas Assim vais me temperar Até quando Quando não paro de pensar Como seria tocar e beijar os teus lábios Todo o teu corpo é só aspirar Enquanto fico a brincar com aquele teu mambo Eu vou fazer de ti Me avôi Mas eu quando te instimpo pra mim Eu tô afim Afim de tocar e se parei como ninguém tocou Afim de provar e cular e pur que eu sei que eu é meu Me sempre me dá doce Eu sou um e a doce Eu sou um e a doce Me sempre me dá doce Eu sou um e a doce Eu sou um e a doce Eu sou um e sempre me dá doce Porque o que eu estou contigo é sempre assim Podes dizer não mais sem mentir M1 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 Mexico Camero Oh baby Baby More Be Em O Bye T optimale Sempre o mesmo assunto Ora Tamos bem Ora Vem dizer que eu não te curto Mas Tô cansado Desses tuas paranoias É muito Tempo Vejo que andas um pouco insegura Comendo que eu te troco contra as miúdas E essas miúdas Fazem de tudo pra ter o teu boy But don't change you for anyone Só tenho olhos pra ti, baby Se tu focas em mim Mas vê que vai ser melhor assim Melhor assim Eu sei bem que tu tens medo E vejo isso nos teus olhos Eu sou teu e, baby, dojo E parece que eu não te troco Porque tu és a minha queen, baby Tu és a minha queen, baby Sei que eles vão dizer que é mentira Se eu disser que tudo à volta ganha cor quando tu estás Sei que não das atenção, beijos, niggas Não falas com as minhas amigas Se o de mim é que tu gostas Mas lembra de uma coisa, amor Além de ti nada importa, amor Tô tudo a capete por ser tão fofo, amor Trouxe-te algo que eu sei que tu gostas Love my love Um buquê de rosas, baby, de rosas Mas tu cheiras bem melhor Pra mim não importa, amor O que falam eu vou contigo onde for-se Essa melhor escolha, baby Escolheria-te quantas vezes fosse Essa nossa história, baby História, baby É só boquê, I need, I need, I need, I need, I need, I need, I need É só boquê, I need Don't buy and make me feel, I see now Better put this love on the top My sweet heart Namor tê, ma chérie Namor tê, ma chérie Baby, yeah, yeah É só porque eu não me... É só porque eu não me... É só porque eu não me... Te iso uma vibe como nunca fui Baby Ai, como nunca vi Baby Difícil explicar o quanto doeste tão doce Já me avisei, quase morri de overdose, baby A culpa é do meu coração Nas demais, mas outra me tem a mão Dizer que eu não presto Que o que fiz contigo não é certo Que já não queres me ver perto Eu vou entender, mas... Eu amo outra, baby Amo outra, baby Eu amo outra baby, eu amo outra baby E me dizer que eu acho melhor ficarmos por aqui Por aqui baby Por aqui Aqui Nós podíamos dar certo sim Lembro dos nossos momentos Vou guardar aqui dentro mas não posso te mentir Foi tudo sincero, pena que o meu coração tinha outra queen Teu perdão eu espero e deixar o tempo curar essas feridas baby Tens vários homens na tua Abre o heart não recua baby Vai ser mais feliz que nunca Mas essa escolha é tua baby Só peço desculpas por partir o teu coração Peço perdão Eu sei bem que agora estás magoada E que já não queres sentir nada Conheceste todos os meus defeitos Diz-me o que quiseres que eu aceito Eu te chamo de amor tu dizes não Digo vou fazer melhor tu dizes não Eu podia ser mais forte Tens razão baby Diz o que faz é que eu não sei Tu só me dizes tu Tu Baby Tu Baby Vais partir o meu coração Só me dizes tu Tu Baby Tu Baby Vai partir o meu coração Sei que errei Sei que errei Só peço desculpas eu errei Tudo foi minha culpa não mudei amor Me perdoa por favor Perguntas o que que eu pensei E quantos corpos eu toquei Infelizmente não te respeitei Não vou voltar a magoar o teu coração Sei que errei tenho noção Bem Sabes que não foi por mal ou feio Sei que queres conversar Sabes sempre o melhor Para nós os dois Bem Não imagino a vida sem ti Eu faço o que pedi Só se ficares aqui Tu só me dizes tu 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 Vais partir o meu coração Só me dizes tu 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 Vais partir o meu coração Baby Best no way Yeah É sempre perfeito Mas depois de um tempo Acabei sempre sem Nobody 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 Fez o que devia ter feito E sempre depois do tempo Acabas baby Sem Nobody Nobody Dei te ver magoada Fala baby Não custa nada Tu só tens de baixar a guarda Vem Nasci pra te amar bem Vai ser bem tratada Vimos todos os dias de manhã Mas relaxa que eu não tenho pressa Vem Sem medo Porque eu sei que o teu ex não te fez bem E que já não queres amar ninguém Yeah Não é difícil perceber mas Eu só preciso uma chance Uma chance Eu sou tudo porque o teu ex não soube valorizar a mulher que és Fico com outras mulheres que não chegam aos teus pés Partiu teu coração mas tu me conheces Só não me das uma chance porque eu sou teu best Abrias o coração baby se soubesses Que não sois da minha cabeça me hundar desde sempre Ficaste com outros rapazes mas nenhum deles te conhecem Deixa dizer o que tu gostas mais Eu me saio pra jantar O verão é mais alto a praia O inverno fica mais chata Não tem como não ser pué fixe Passamos o dia juntos a ver Netflix Tu deitada no meu cono só faltou keys Fala baby please yeah Não me deixas assim tu és o que eu sempre quis Eu sei que o teu ex não percebes bem E que já não queres amar ninguém Não é difícil perceber mas Eu só preciso uma chance Eu preciso uma chance Eu preciso uma chance Yeah Confesso que nunca passei por algo assim Já tive medo de sentir Amar sempre foi tão difícil Eu uso meu coração Perde forças quando vais partir Só peço pra dizer que sim Que vais ficar Diz-me por favor que ficas mais um dia Afinal vicias tanto eu nem sabia Tuas amigas falam beijos pra não ligar Gosto tanto não consigo disfarçar Always sexy baby Touch you if you let me be Diz que aqui sem ti Mas que eu to aqui Pois linda Demais Amor Diz que ficas mais 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 Pois linda Demais Amor Diz que ficas mais 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 Eu não sei o que fazer com essa saudade De tu vezes noção da falta que fazes Tu não precisas negar Tu não precisas negar Tu não precisas negar Eu tenho um drink só pra nós os dois Deixa mais tio a nossa a nós Tá só hoje Deixa-me dar-te mais um beijo Diz que eu fico e só peço Sei que sentes além do que eu vejo Bem É tão bom te ter É tão bom te ter Nunca faz o que eu quero Eu gosto pra ser sincero Só mais um pouco vem que eu não aguento Baby Oh Pois linda Demais Amor Diz que ficas mais Mais Oh Pois linda Demais Amor Diz que ficas mais Oh Oh Me Oh